E aí caricas do youtube que é um cara interessante e eu estou aqui com o primeiro episódio do meu tão aguardado gameplay Ou então walkthrough que sei lá porque eu já joguei uma parte do jogo então pode ser considerado um walkthrough Porque eu já vou saber passar da maioria das partes Mas de qualquer maneira é mais um let's play do que um walkthrough Do jogo Dishonored Então eu disse tão aguardado mas na verdade esse gameplay aqui não está sendo muito aguardado por quase ninguém Mas eu estou a fim de fazer ele porque esse jogo pra mim foi um dos melhores jogos do ano sem brincadeira Porque muita gente odiou ele, eu ainda não entendi porque Vou ficar falando aqui nestinho Mas... Eu só sei que é um jogo muito bom e nós vamos criar um new game aqui e eu vou no hard Porque eu sou super super duper hardcore aqui Vou aumentar o Brigitines Sim eu quero subscrever meus saves antigos e ele vai jogar aqui de boa na lagoa Beleza Corvo Se eu só tiver alguém que eu confio para enviar Para que você possa ficar perto Mas não há ninguém E o mestre espionista foi certo de insistir que eu enviar você O que? 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 E a tecnologia é mais avançada do que a de hoje no nosso mundo real, mas mesmo assim não usam o mesmo tipo de tecnologia. Os saílios dizem que isso faz sentido. Por exemplo, nesse jogo aqui as armas elas não funcionam com pólvora, por exemplo. E no lugar de petróleo eles usam nas máquinas sangue de baleia. Um óleo feito de sangue de baleia. Cruel. E eu sou meio que um... Que um tutor, não sei como é que fala isso. Quadra costas da filha da princesa. Da rainha, quer dizer. E eu estou chegando aqui de uma viagem onde está procurando a cura para uma praga. Ou seja, esse jogo aqui é uma ficção distópica, não utópica. Significa que está num futuro onde as coisas geralmente são mais avançadas que as nossas. Mas há algo de ruim, algo de errado com a sociedade, entendeu? E o que há de errado é uma praga. Onde é uma praga que contamina ratos. E que mata humanos. Transforma os ratos em comedores de humanos. Então é isso. O mundo está meio que envolto nessa praga aí. É tipo um cataclisma mesmo. Essa é mais ou menos a história do jogo. Só que para conhecer umas coisas para frente aí que vão deixar vocês bem... Mindfucked. A empressa vai estar esperando a sua notícia, Corvo. Meu nome é Corvo. Para quem não entendeu aí. WSD para mover. Barra para pulear. E o mouse para zoiar as coisas. E F fala com os carinha. E sim eu posso nadar aqui. Que não é GTA San Andreas não. Então se eu cair na água eu simplesmente morro. Que nem São Rizal. Que é de boa. Eu gostaria de descrever esse jogo. Geralmente eu descrevo ele como um estilo de Assassin's Creed. Com... Deixa eu ver o que mais. Ah sei lá. Qualquer um outro FPS. Assassin's Creed talvez... Não. Eu já falei Assassin's Creed logo. Com algum outro FPS. Eu esqueci como eu descrevi esse jogo antes. Olha que legal. Ah melhor que eu vou gravar vídeos que isso. Então basicamente eu tenho que ir para onde você está apontando. Empress Jessamine. Que é... Rainha. Você sabe o que fazer a próxima vez? Sim. Sim. A pressão estava muito alta. Todas essas máquinas novas estão tocando. Hummm. Então aqui é meio que uma monarquia. Sokoloth mudou tudo. Sua Majestade está esperando no pavilhão. Oh senhor. E aqui está a menina que eu sou o tutor dela né. É filha da rainha. Por favor. Há alguns whales? Espera. Vamos jogar hide and seek primeiro. Eu abro os meus olhos e você escute. Você tem tempo? Por que você precisa falar com essa menina que eu esconde com essa menina enjoada? Nunca escolhi essa opção de ir. De que eu estou ocupado e não posso brincar. Mas tudo bem. Vou escolher agora não. Porque isso aqui é basicamente o tutorial do jogo sabe. É útil. Então é um shift para correr. Tem gente que viajar para as outras islas? Minha mãe diz que o oceano está cheio de eles. Mas eu acho que ela só diz isso no escuro. Então esse jogo tem uma história muito massa velho. Eu diria. Espero que eu tenha conseguido explicá-la direito. Eu estava em uma viagem para procurar um cura para a praga beleza. E aí eu trouxe uma carta para a rainha. Sou tipo um cara que faz tudo. Um ajudante dela. Cuido da filha dela. É fácil essas viagens e escutas aí. E agora eu tenho que me esconder dela. Tutorialzinho aqui de como ficar no modo stealth. Não sei como eu poderia traduzir isso. Modo sei lá de cautela talvez. Você aperta C e você fica agachado. E aí fica mais difícil das pessoas te acharem. Então eu vou me esconder aqui. Todo mundo que eu vi fazer vídeo desse jogo se escondeu aqui. E quando eu fui jogar eu não encontrei outro lugar muito bom para me esconder. Então eu vou me esconder aqui. Não que isso seja muito importante. Tá aqui um tutorialzinho que você aperta Q ou E. E você vai inclinar para os lados. Meio surreal isso velho. Porque olha o que o cara vira. Como que ele faz isso sem cair? Ou então sem deixar os outros virem. Meio estranho. Mas tudo bem. Eu sempre te encontro. Realismo não é bem o forte desse jogo. Mas é muito massa. Ok. Você ganhou. Nós devemos ir agora. Para que a mãe possa te ver também. Uh. Tá melhor aparecer então né. Sei lá. Uh. Então aperta o barro aqui. E pula isso aqui entendeu. Agora ela é nóis e corre. A mãe parece muito triste. Eu acho que ela te esqueceu. Eu acho que ela te esqueceu. A animação dela correndo é meio mal feita. Tem que mentir isso. Que engraçada. Ah esse é meu cargo. Lord Protector. Eu não sei. 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 E eu não sei. 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 O que você está fazendo. Eu vou fazer o papel. Para escolher o arco. de Campbell. Eu acho que eu posso pintar ele sem o cidre, mas na verdade ele sempre está perto dessa coisa. E esse cara é meio que... meio não, totalmente do mal. Ele serve a princesa, mas honra não é bem com ele. Não precisa ser até que é bondosa, não precisa não, rainha. Sei lá, não sei de qualquer tradução para a Empress. Mãe, Corvo está volta! Obrigada, Emily. Deixe-nos, por favor. Como você deseja, sua majestade. Majestade. Corvo, dois dias antes. Você quer dizer, como é o usual. Nem é. O que eu falo aí, é o carecão escuroto parecendo um zumbi. E olha aquilo ali, velho, um navio. Acho que é aquilo ali que transporta sangue de baleia. Follow-me, Capitão. Nós devemos deixar eles, alone. Então vamos aqui, né, começar com a Empress. Que notícia você trouxe? Agora eu dou a cartinha para ela, ela lê. Meu comunicado a respeito da minha viagem, né. E vambora, vambora. Eu espero que uma das outras cidades tenha falado com isso antes. Sabia de alguma cura. Essa notícia é muito ruim. Estamos na hora de descanso. Coisas. Eles vão nos bloquear. Eles esperam para ver se a plaga transforma a cidade em um jardim. Você está bem, mãe? Você parece triste. Sim. Para quem entendeu aí, eles vão bloquear a cidade, entendeu? Vão fazer, tipo, a cidade virar um cemitério. Vão bloquear a cidade completamente para deixar quem está aqui dentro morrer. Basicamente é o que aconteceu no Resident Evil 1 também. O que acontece no filme Quarentena também. É bem comum isso acontecer em ficção científica. Espera, onde estão os guardas? Quem os enviou? Mãe, olhe! O que eles estão fazendo no rosto? O que? Emily, está aqui! Não! Fodeu! Tutorialzinho de como matar os caricas. Emily, vá atrás! CTRL você bloqueia. Botão esquerdo você usa a espada. E direito você... PUM! Atira nos caricas. Ele tem que proteger as duas agora. Ah, cadê os outros caras, não? Caras, não. Lol, temos ninguém. Beleza então, né? Desculpa aí. Faldões. Mas, eu vou dizer logo que não adiantou muito bem. Ha! Falei. Não de novo. Mãe! Mãe! Não! Falei de ela! Oh! Oh! Mãe! Falei! Horvão! Carvalho! Então, eu me fodi. Aquele carinha pareceu meio familiar, mas eu não sei quem que ele é ainda. Não avancei tanto na história antes de começar a série. Mas sei que... Fodeu tudo. Falei. Falei a Emily. Protegue-la. Você é o único que... Que saberá o que fazer. Não é? Carvalho! 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 Olha o que ele fez! Sim! Por favor, matou a Empress! Como sempre! O que você fez com a jovem Emily, traitor? Sua própria guarda. Sua própria guarda. Irônico. Eu vou ver que você bebede por isso, corvo. Pegue-lo! Bem épico esse começo. Como deu para entender aí, eu fui acusado de um crime que eu não cometi. E agora eu estou preso. Condenado. Pela justiça. Ironicamente chamada de justiça, né? Ele é cego, como dizem. E agora vocês vão descobrir exatamente o que aconteceu. Não foi bem o mal entendido. Não foi só o mal entendido. Essa é a sua última chance, Grobo. Sign a confesão e deixe-me dar o direito de colocar seu espírito em paz. Doeu. Isso é o suficiente para agora. Sai fora. Vamos dar o homem algum tempo para pensar. Corvo. A Empress está morta. Sua filha Emily está escutada. E ninguém nunca vai saber a verdade. Sim. Você é um desigualdade. Amanhã você será executado. Mas é por uma boa causa. Este país precisa de liderança forte agora. Algo para guiar os pobres. E é onde nós viremos. Não havia nada pessoal sobre isso. Mesmo que você quase desistiu nossos planos. Mas se tornou bem. Bem. Você estava no lugar errado. No momento certo. E alguém tem que tomar o descanso. Adeus. Corvo. Diga. Diga. Ele volta a seu próprio. Você deve comer, Corvo. Então. Essa comida vem de um homem. Mas para quem não entendeu. Foi uma conspiração contra mim. Basicamente. Eles armaram tudo aquilo. Para que eu fosse. Para que eu fosse condenado por um crime. Que eu não cometi. Tem isso né. Eles não podiam ter alguém tão importante quanto eu. Atrapalhando os planos deles. De tomar a coroa. E de. Ajudar os fracos. Entre aspas. Então vamos comer né. Aquele guardinha mandou. Comer esse pão. O céu tem pão. E. 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 Não agora. Uma chave. E. Uma letra anônima. Corvo. Eu já li essa bosta. Então eu não vou ficar aqui gastando tempo do vídeo. Nessa bosta. Bom. Essa merda. Sei lá. Então. Basicamente o que estava escrito é que. Tem uma bomba localizada em um cofre. Nessa prisão. E que. Já que me deram a chave. Agora posso planejar minha escapada triunfal. Um dia antes de. Da minha pena de morte ser aplicada né. Que ironia. Vamos. Estrancar. E abrir. E. Entrar no modo de. Spray tá. Acho que seria uma tradução boa. Para os caras não ouvirem a gente. Aqui tem as moedas. Deixa eu pegar elas. Caramba. E uma espada. E aí. Muito massa. Gente que segura a espada quando tá. Agachada é muito foda. Então temos uns guardinhas aqui. Tutorialzinho de como matar. Ou então. De como. Neutralizar o alvo. Tipo. Um golpe não letal. Entende. Deixar ele inconsciente. Só isso. Então é uma ocasião. Certo. Um evento social social. Para o alto e poderoso. Vem ver o Senhor nobre protetor. Ele vai pegar sua cabeça. Atenção. Atenção. A gente chega aqui. Enfoco carinha. A questão é. Por que que eu tô. Enfocando os caras. Ao invés de matar eles. Eles não merecem ser mortos? Provavelmente sim. Mas. Há muito menos som. Producido quando enfoco o cara. Do que quando eu mato ele. Entende. Então. É. Eu diria que é lucrativo. Para mim. Eu. Só deixar eles inconscientes. Do que enforcar. Entendeu. Então vem para cá rapidamente. Porque aquele cara vai voltar. Como tá vendo ali. Obviamente ele vai ver os corpos. Então vai ficar meio assustado. Meio. Já tá resmungando já. Da vida dele. Mas. Quando ele ver os corpos. Vai ficar um pouco assustadinho né. Eu diria. Vou esconder nessa mesa aqui. Debaixo dessa mesa. Como dá para ver que o lugar é muito limpo né. Aparecer na minha casa. Só que não. Genial. Cara. Não viu os corpos. Esse negro aqui é atento né. A gente pode carregar os corpos com facilidade desumana né. Acho meio surreal. Ai. Tem um cara aqui. Acho que eu posso salvar ele. Você está fora. É bom para você. Corta um pouco. Desenvolvido para o evento. E aprovando o digno. A diferença daquele cara e mim. É que ele é um criminoso. De verdade. Espera esse cara virar né. Que a gente chega mais em foco aí. Além disso. Se a gente fizer a missão inteira. Sem. É. Matar ninguém. A gente ganha bônus. Não, não. Estúpido. Verdadeiro. Eu não pergunto. 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 Você não vai ficar escondido por muito tempo. Agora. Fudeu. Agora. A chance de me achar. É gigantesca. Agora. Já era. Se não me engano. Tem um outro bloco perto. Ai. Batei. Tinha mais alguém perto. Acho que não né. Opa. Aqui tem uma pistolinha. Só que é. Vida. Que é o elixir do cara. Que diz que ele é curar a doença. Mas na verdade. Ele só. Aumenta. Sua vida. Eu diria. Recupera. Seu dano. Opa. As armas. Se tu pegar mais armas. É. Basicamente munição. Sabe. Pega as. Munições de dentro das armas. É isso. Basicamente. Vou olhar por esse buraco da porta, se eu não me engano tem um U, vários carinhas ali, mas eles já chisparam, aparentemente, para onde eles foram, essa é a questão. Algumas pessoas acham esse jogo sem graça, mas o que eu acho massa nele, é a satisfação de você não ser visto durante a missão, sabe, de você, LOL, eles abriram essa porta aqui, ah, entendi, mas o que é interessante sobre esse jogo, velho, é que, você é um cara super foda, velho, os caras não te encontram, sabe, essa é a magia desse jogo, Disney, onde a magia acontece, LOL, então, imagina tanto de, tanto que é foda, velho, você, com a consumição inteira, sem ninguém nem sequer saber que você estava lá dentro do prédio, velho, muito foda, posso até roubar a chave sem matar ele, mas eu vou desforcar ele um pouquinho aqui, beleza, só pela diversão mesmo, acho que tem mais alguém ali, né, eu acho, tem, por acaso, tem, por enquanto eu ainda não tenho muitas das minhas habilidades fodonas no jogo, beleza, no jogo, você aprende a fazer magia negra depois de um tempo, então fica mais empolgante ainda, só que você usa magia negra para o bem, isso que é interessante, também você fica com uns aparelhos super foda, opa, 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 ah, já era, muito fácil, opa, ah, tinha uma chave, os caras não tem nada, deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa, dá para ver eles roncando-se, estou roncando, roncando-se, LOL, então, isso indica que eles estão inconscientes, né, porque até onde eu sei, morso não ronca, pelo menos as pessoas que eu matei aqui em casa não roncaram, LOL, LOL, tá, então, vamos vir para cá, só na trollagem, as moedinhas, basicamente, eu tenho que encontrar uma bomba no cofre, beleza, e aí eu uso essa bomba na parede, pum, e aí faço uma escapada triunfal, esse barulho aí é um alarme funcionando, meio que lá no meu alto-falante, quando dá para ver, não dá para saber exatamente se os jogos passam no futuro em relação à atualidade da vida real, sabe, o ano que a gente está, 2012, é, mas a tecnologia, ela é um pouco mais ineficiente, entende, mas ela é muito diferente da nossa tecnologia de hoje, isso que caracteriza ficção científica e steampunk, é um tipo de, LOL, é um tipo de ficção científica, tem literatura assim, tem filmes assim, sei lá, tem muitas coisas, sabe, obviamente, inclusive esse jogo é steampunk, muito massa, eu gosto desse estilo, então a gente precisa de uma chavinha, que se não me engano está aqui, vamos dar uma olhada pelo buraco da porta, pela, ah, não sei o nome de português não, cara, LOL, só em inglês que é o seu nome, como chama isso, fechadura, é assim que chama, só que é, então a gente chega mais aqui, arruma as moedinhas, podia dar para pegar essas outras espadas, né, mas nem dá, a gente lê essa cartinha, mas, vamos ver o que tem que desaparecer, Corvo é inconsciente de novo, mas ele tem mais culpabilidade do que os dois homens que nós nos trouxemos para interrogação, 20 semanas, vamos começar de novo, ter ele signado a confesão por sua murder, não é crítico, mas ele pode ser útil para nós mais tarde, a assassinação de uma empressa, não é uma coisa trivial, então eu vou estragar os planos deles mais ainda, isso que eles merecem, então, assim seja, como depois eu não tomei dano nenhuma vez até agora, cara, nossa, estou muito foda muito, mas também eu já joguei essa parte três vezes, ha, tem mais um livro aqui que eu fingi que li, mas nem li, moedas, sinceramente só leio isso quando eu to sem gravar, beleza, não vou ficar perdendo tempo lendo essas porra aqui não, a não ser que seja, puta que pariu, uma missão nova, pode ader, então temos um amigo ruxo ali, nós vamos lá dar um, um olé nele, dar um oi, vou chegar aqui de boa, só nossa patrulhagem, só nossa patrulhagem, então agora é só, só na matança 3.0, opa, opa, deixa eu ver onde é que ta o outro, se ele ta conseguiu ver o matando seu amigo ninho, não, opa, 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 não criemos, pânico, não criemos, não criemos, não criemos cânico, muito cuidado, nossa, esse cara não tem visor periférico, são muito burros, mas eu vou aproveitar o burrito deles, onde o cara ta ali, quando ele ficar no lugar onde não ta, onde não pode me ver, é um metávara no amigo dele, humm, acho que mais fácil matar aquele primeiro, não é? humm, porra, não da pra passar aqui, aí fode né, aí o jogo me fode, ah, dá pra passar sim, uhhhh, acho que dá pra matar ele agora, senão eu me foda, opa, acho que não da não, opa, opa, dá sim, opa, dá não, opa, peguei a chave, opa, tá foda, essa chave eu já peguei, será que ele percebe que ta sem a chave? sua querida chave? parece que dava tempo velho, nossa que burrice, podia ter, enfocado ele né, desculpa, não sei se os cara resmungu em nu, é? ta ok, agora é a hora, a proposta é dar uma apertadinha no F5 aqui em basca, pra dar um autosave, beleza, F9, lodeia, então cadê o outro cara? ta ali, então vamos, chegar mais, os personelos assinados ao evento, e os personelos dignitários, tem que ser, LOL o cara não viu isso, como que isso é possível velho, na boa, to falando que esses caras não tem visão periférica, isso seria muito visível na vida real, mas tudo bem, vamos aproveitar da física ruim, porque até hoje não tem nenhum jogo que seja completamente realista na física né, fisicamente quer dizer, vai dar uma viradinha ali, ai nós chegamos por trás e, humm, isso não era pra você ter soado tão gay assim não, opa, opa, só na viradinha e pei, ae, fodão né, ainda me doa o luxo de roubar ele antes de matar cara, olha o tanto que sou foda, tá, agora essa parte não lembro muito bem o que tem que fazer, tenho que ir pra ali e ratar, só subir escada, burrice, tá de boa, minha festa caindo pra caralho, o motivo, não sei, o motivo, a espada solitária, é muito idiota, opa, tem pessoinhas ali, a espada solitária, deve ser fechada em avanço, com notícia de uma semana, não todo mundo sabe? eu realmente gosto da empressão, Então temos um cara ali cego pelo patriotismo, só pra variar ele quer ver minha cabeça rolar, mesmo que não haja provas empíricas de que fui com o matei, assim que funfa o patriotismo basicamente. Então o cara com o espinho no chão, por isso ele merece se fuder, pronto, eis a regra. Outra coisa que vale comentar é que esse jogo aqui, nossa senhora, desde quando deixar alguém inconsciente através de enforcamento é tão rápido assim, na boa, não. Eu digo isso porque eu tenho muita experiência, né, em matar pessoas, óbvio. Cadê o outro cara? Tá ali, eu vi um com coisas mexendo. Aparece o maldito. A minha porta aqui de boa, opa. Aparentemente ele nem sequer percebeu que a porta abriu, ó que genial. Esse cara é foda, hein. LOL. O cara tosse, mas não tem nem animação de tosse. Bonito, hein. Preguiça da Batesda. Fala-me aí se esse é o único jogo da Batesda que eu realmente gostei. Caralho, o cara me viu. O cara me viu. O cara me viu. O cara me viu, velho. E agora, e agora, e agora, e agora? Caramba, caramba, caramba. Maldição, eu tenho que matar esses caras agora. Eu não queria matar vocês. Opa, counter attack, legal. No. Vou pegar a cabeça dele levar, né. Isso vai ser muito útil, né. E vai. Tá, vamos ver o que tem aqui. Relixir. Comida. Você pode comer até a lata se quiser, né, aparentemente. Não tem ninguém aqui. Não. Agora a gente abre a porta. A gente checa se tem alguém. É, me parece que tem. Então vamos ser o mais discretos possível. Vou chegar mais aqui, ó. Puma na cachimba. Pega o corpo dele, com a facilidade extrema. Porque eu sou o Hulk. Ota porra. Acho que o carinha quase me viu ali. Eita, lol. Ok, desculpa, né. Trollar o cara aqui. Só que não. Aí agora eu chego. Olha o que eu faço. Olha o que é foda, cara. Nossa, muito foda. Essa eu não tinha tentado antes. Cada vez que você joga, cada vez que você joga, mais possibilidade você descobre. Agora a gente aperta isso ou não? Ah. Acho que não dá pra apertar aquilo. Deixa eu ver. Lembra aquele cofre que abriu que tinha a bomba, então? Lol. Pode abrir? Não. Pode não. Acho que não. Não, não dá pra abrir. Fuuu. Então a gente chega mais. Mete a bombinha aqui. A bomba já foi plantada. Agora a gente corre. Rápido para nossas vidas. Vamos esconder aqui. Caralho. Foda. Agora... Nós corremos. Corremos muito mesmo. Porque vai vir uns caras ali, eu acho. Vai vir ou não? Eita, porra. Vem mesmo. Vamos lá. Então eu venho aqui. Olha, eu dou um tchauzinho. Pule. Falou. Não. Eu falei que a escapada ia ser triunfante. Se é que esse palá não existe. Escapada, Lol. Agora o Noize corre. E os caras vão ficar com o rosto de bobo ali. Com a face de bobo. Com a cara de bobo. Eu não queria dizer cara, né? Porque é uma ofensa, Lol. Então passamos basicamente da primeira fase. Só o que é. Agora nós vamos para o segundo área do jogo. Que ela era precisão. Agora nós estamos no esgoto. Por onde nós vamos continuar a escapar. Porque agora temos guardinhas na nossa procura, né? Eles não iam se esquecer que eu escapei tão rápido. Tudo bem que a física e psicologia do jogo é meio idiota. Mas nem tanto. Então estamos aqui no esgoto. Essa parte é legal. Então, infelizmente, já está com tempo razoável de vídeo. Então, fique até o próximo episódio. Espero que esteja gostando desse Let's Play. Então, fique até o próximo episódio. Falou.